Foram entregues 307 viaturas. Elas fazem parte do segundo lote do programa de renovação da frota, que até o fim de março vai colocar nas ruas 1.200 veículos à disposição da segurança pública. São viaturas dotadas de ar-condicionado, direção hidráulica, isso dá um conforto muito grande para os nossos servidores. E isso com certeza teremos com essas novas viaturas uma dinâmica maior. O governo está contemplando a polícia militar, a polícia civil com veículos, com veículos realmente que vão fazer frente à marginalidade e também dar umas melhores condições, melhores condições aos policiais militares. As viaturas vão servir a policiais civis e militares da capital e de 264 municípios do interior. A renovação da frota, mais capacidade de ação à polícia e já reduziu os números da violência em 2009. Esse é o cumprimento do plano de segurança pública do governo da Bahia. Ou seja, uma das metas do plano é a renovação das frotas das polícias. E isso é o que nós estamos executando nesse exato momento. Vamos partir para a segunda etapa da renovação da frota. Tivemos uma primeira, na qual foram entregues 600 viaturas, e agora essa segunda etapa nós vamos ter a entrega de mais de 1.200 viaturas, entre motocicletas, automóveis, carros presídios, rabecões e até carros elétricos. Já contratamos policiais, já reformamos delegacias, vamos entregar perto de 3 mil vagas de presídio até o final desse ano. O sistema de comunicação e de inteligência está sendo profundamente aprimorado, contratação de delegado, de agente, de escrivão, e, portanto, aqui é mais um passo, seguramente não é o único passo. E com a qualificação dos profissionais, mais 2.200 fazendo o curso agora, eu creio que a gente vai chegando na estatura que a gente quer para a segurança pública.